Olá pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, onze e meia da noite, e eu fazendo o que? Arrumando aqui umas malas aqui, arrumando umas roupas pra me levar na viagem. E é isso, né, gente? Tô aqui arrumando tudo. É pouca coisa, né, gente? Vou ficar poucos dias, são só quatro dias. Mas já tô morrendo de sono, tá bom? Eu vou mostrando tudo pra vocês, tô acabando de arrumar a mala. Amanhã eu vou sair cedo, tá bom, gente? Pra passear. E é isso, espero mesmo que vocês gostem aí do meu vídeo, do meu passeio, tá bom, gente? Se você gostar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificação, pra você não perder nem o conteúdo do canal, tá bom, gente? E é isso. Tá vendo? Aqui eu arrumei a minha mala. É pouca roupa, tá, gente? Pus só duas calçadinhas e umas blusinhas. Pouca coisa, tá, gente? Bem pouca coisa mesmo. E uma blusa de frio, que eu vou colocar outra blusa de frio aqui. Porque lá tá frio. Já perguntei a minha irmã, dizia ela que tá frio. Então, eu vou colocar essas roupas aqui. É pouquinha, gente. Tem uma toalha aqui no fundo e só isso aqui, tá bom? Aqui eu vou levar essa mochila, que eu coloquei máscara, carteira, documento. Ali tem uma blusa de frio e ali tem pasta de dente, essas coisas que eu coloquei aqui. Ali é meu pijama que eu vou colocar. Essa bolsinha aqui, ó. Eu coloquei, ó. Pasta de dente, escova, fio dental, tá aqui. Creme, batom, algumas maquiagens. E é isso. É bem pouca coisa, gente, porque eu sou meio anti-mala, tá? Eu sempre levo bem pouca coisa. Até porque são só quatro dias, né? Então, não tem necessidade de levar coiseira. Tá bom, gente? E é isso. Então, na hora que eu acabar de fechar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom, gente? Se não, eu conto com vocês aqui amanhã. Vou mostrando tudo pra vocês amanhã de manhã, tá bom? Antes de eu sair. E é isso. O meu cabelo hoje, né, gente? Ó, que lindo que ficou. Tá um brilho bem macio. Deixa eu mostrar pra vocês. Nem mostrei pra vocês. Olha, gente, que lindo que tá o cabelo. Eu amarrei. Eu sempre amarro, mas não estraga. Tô aqui, ó. Olha, gente, o cabelo. Tá bem bonito, né? Olha. Eu amei. Só passei prancha mesmo. Não fiz mais. Tá bom? Então, é isso, gente. Vou deixando. Vou ficando por aqui. Gente, eu amei. Olha no brilho. Hum! A hidratação que eu fiz. Tava bem duro, né, gente? Agora tá bem brilhante. Lindo, né? E é isso. Volto com vocês amanhã. Mostrando tudo aqui antes de eu sair pra viagem, tá bom? Bom dia, gente. Manhã seguinte por aqui. São seis e meia da manhã. Já levantei, já arrumei, ó. Coloquei um short, um chinelinho. Que é assim que eu vou viajar, gente. Chinelo, short, bem confortável. Só coloquei essas pulseirinhas que eu gosto muito. Passei um protetor solar. Já tinha feito esse bracelão ontem e tá tudo certo, né, gente? Tá bem escuro, né? Mas é isso, né? Agora eu vou... Vou lá pra casa do meu pai. Nós vamos sair de lá. Eu acho que ele fez café lá. Nem fiz café aqui em casa. Pessoal, eu que bebo café. Então eu não vou mexer com fazer café só pra mim, né? Pra ficar perdendo. Então eu vou pra lá e vou tomar café. E de lá a gente já vai viajar. E é isso. Bora pra essa viagem, gente. Descansar, né? Pela glória de Deus. Bom, pessoal. Já estamos saindo. Graças a Deus. Estamos indo, gente. Vamos embora com Deus. Estamos aqui, ó. Bora queimar o chão. Passear horrores. E é isso aí, gente. Vamos que vamos, né? Bom, gente. A gente parou aqui nesse restaurante pra almoçar. Lugar maravilhoso. Aqui no Barril. Nós paramos pra almoçar. Meu paizinho, nós tá ali nele. Tá ali descendo devagarzinho. Ó, a muletinha dele. E meu pai adora parar nesse lugar, né, gente? Aí a gente veio aqui. Muito bonito. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá. Você adianta ter parado aqui, ó. Pra o papai descer, ó. Ó, gente. Tem essa parte. Olha que lindo. Aqui bem na saída, ó. Bem na saída aqui. Tem uma área aqui bem verdinha. Olha só, gente. Vamos ver lá dentro. Tem umas coisas velhas ali. Umas coisas velhas ali. Umas coisas velhas ali. Ó, tá vendo? Tem uma... O que que é isso? Uma peça de caminhão, sei lá. É uma pá de alguma coisa, né? Tem uma parte de pedras aqui. Bem arborizadinha. Gente, aqui é lindo. Vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente. Olha o que que eu achei aqui nesse restaurante. Um orelhão, gente. Olha só. Bem antigo. Acho que nem existe mais nada que funcione, né? Só se for pra ligar e cobrar pro fixo em casa. Aí dá certo. Olha só que lindo. Ali é a entradinha, ó. Tem essa entrada bem arborizada. Samambaia de verdade, gente. Olha que lindas. Parecendo casinhas, né? Tem esse caminhãozinho aqui, ó. Olha o tanto que é verde. Gostei. Muito lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Sistema de irrigação aqui, ó. Ali tem rede. Olha que lugar lindo. Olha só. Nossa, Patrícia, você vem aqui, hein? Aproveita que você é minha motorista hoje, mas você não tem almoço pago, tá? Então você vai lá comer e pagar o seu. É ao incluso. Não tem nada de ao inclusive não, minha filha. Não tem nada de dirigir, né? Gente, um buffet bem variado, ó. Bastante salada. Carne. Olha só. Patrícia tá aqui fazendo o pratinho dela e do meu pai. Uma delícia. O que é que será isso aqui? Não tem nada de almoço aqui, ó. Ali deve ter esse angústia. Aqui tem polenta frita, ó. Polenta frita. Aqui tem frango de caldozinho, carne de panela. O buffet bem variado, gente, ó. Hum! Ó, gente, almocei. Agora eu peguei a minha sobremesa, que eu peguei goiabada, queijo e peguei essa banana aqui, ó. A Patrícia pegou doce de leite com frigo, casca de mamão, queijo, uma maçaroba ali, né? Goiabada. Armoçar não é armoça não, mas doce come, hein? Ó, almocei pra vocês aqui, ó. Bastante rede. Olha, gente, que lugar maravilhoso. Cadeira de balanço. Moça, tô te chamando lá, ó. Ó, bem bonito aqui, gente. Olha a roda d'água. Que maravilhoso. E aqui debaixo tem parquinho, ó. Pras crianças. Olha só, gente. Bem arborizado. Bem gostoso. Nossa, que restaurante gostoso. Tem uma parte bem bonita aqui também, ó. Umas coisas bem antigas, gente. Olha isso. Olha essa cama. Antiquíssima, olha aí. Bem antiga mesmo. Esses azulejos também, gente, é bem antigo. Não dá pra ver com a marca do tempo, tá? Olha essa peça. Olha esse balde, gente. Que coisa mais linda. As caixas antigamente, né? Que tinha enxoval. Copa de cama. Maravilhosa. Um cofre bem antigo. E aqui, ó. Ferragem decorativa, tiradentes. Mas tá fechado aqui dentro. É uma loja. Mas tá fechado. Não dá pra ver, ó. Lá dentro. Deve ser bem bonito lá dentro. Ó, e temos banheiros limpos. Ó, gente. Secador de mãos. Olha essa peça. Que linda. Os que antigamente usavam muito, né? No quarto. Pra lavar as mãos. Tinha sempre uma toalha do lado. Olha o móvel. Antigo. Bem organizado. Banheiro limpo, né, gente? Atende muito bem. Olha só, que lindo. E eu tô lá no espelho, ó. É! Tô lá no espelho falando com vocês. Olha o piso, gente. Que lindo. As portas de madeira. Ana saindo ali. Fala oi, irmã. Oi! Olha esse telefone. De 1900 bolinhas. Ó, os baleiros. Nossa! Olha, gente. Telefone antigo, olha. Relógio. Tudo, tudo. Muito antigo. Olha lá. Coisa mais linda. Olha esses baleiros, gente. Muito top, né? Deixa eu mostrar de lado assim. Vocês conseguem ver. Olha só. Esse baleiro ali. Que lindo, gente. Muito top. Muito lindo. Um moedorzinho de café, o antigo. E aqui vende o cafezinho também. Café do barril. Eles colocaram, ó. Os pratos ficam dispostos assim, gente. No barril, tá? Naqueles latão antigo de leite. E aqui, gente, ó. Vários docinhos. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Aqui tem uma doceria. Vários doces artesanais, ó. Goiabada. Olha só, gente. Tá vendo? Goiabada Cascão. Goiabada em pedaços. Bananada. Docinho assim, ó. Embaladinho. E ali tem queijos, ó. Queijo de Minas. Vários queijos. Queijo bonito, gente. Ó. Embrulhado no papelzinho. Aqui tem mais. Aqui é manteiga, né, Cida? Manteiga caipira. Biscoito congelado, ó. Tá vendo, gente? O armarinho. Queijo curado, gente. Olha a cura daquele queijo lá, ó. Bem antiga. Bem antiga, né? Quanto mais curado, mais caro, tá? Esse aqui é da canastra. Minha irmã tá aqui fazendo café, fez pão de queijo. Ô, fazendo café e pão de queijo, obra minha, tá? Isso aqui é minha irmã. Fala o canal. Eu que amassei. Essa aqui é minha irmã, gente. Isso aqui é nossa querida, tá, gente? Chegando agora na minha casa. Graças a Deus. Chegamos bem. Já chegou, já tem café e o cheirinho daqueles, né? Beijo bem. Olha só o pão de queijo que ela tá fazendo, gente. Que delícia. E aqui um cafezinho. Ó, meu pai trouxe uma chapa pra ele. E cadê a minha? Só os outros fiquem que ganham, eu não ganho não? Nossa, será? Amei, 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 amei. Tudo que eu amo de coração é relíquia. É verdade. Uai, papai, mas só dá pros quatro fios, o resto fica sem? Não, mas vocês moram lá, é mais fácil pra vocês ganharem. Olha o golpe. Olha o golpe. Bom, gente, tamo aqui no shopping. Essa é a Tarsana, minha sobrinha. Olá. Que eu falo oi. Oi, gente. É isso aí, nós vamos passear aqui no shopping. Nós estamos na onde? Shopping Estação. Shopping Estação. Gente, coisa mais linda do mundo. E é isso aí, nós sou viciado nesse lugar. Nós chegamos. E já... Vai falar oi? Oi. Vou embora falar, gente. Esse aí é o sobrinho dela. É o filhinho dela, tá, meu sobrinho? E é isso, gente. Vamos passear, vamos comer, vamos bater perna, vamos perobar e é isso aí, tá bom? Bom, gente, tô aqui na loja. Como que é o nome da loja? Pitica. Piticas? Sim. Gente, eu tô aqui na loja Piticas, no shopping. Ó, que gracinha. Ela me atendeu. Vitória. Vitória. A Vitória me atendeu, gente. Eu tô levando camiseta, gente, daquelas que vocês amam ver aqui no Instagram. Ela vai postar pra vocês depois. Isso aí, gente. Eu vou mostrar só uma pra vocês. A outra eu mostro depois, quando eu fechar o canal, as minhas comprinhas. Olha só, gente. Que linda. Do incrível Hulk, gente. A foto e tudo. Eu vou mostrar tudinho pra vocês no final do vídeo, tá bom, gente? É isso. Vamos às poucas. Gente, como vocês sabem que eu prezo por atendimento, essa loja aqui é 10, tá, gente? É 10. Super atendimento. Ó, que gracinha as meninas do caixa. E é isso aí. Chocitação. Chocitação. Beijo. Obrigada pelo carinho, tá? E é isso aí, gente. Se você vier em BH, vem aqui no Shopping da Estação, tá bom, na loja Piticas. Super atendimento. Beijo, meninas. Tchau. Bom, pessoal, estamos aqui no Shopping. Viemos aqui na Praça de Alimentação. E eu com os cabelinhos tentando baixar, né? Como que é? Estamos aqui na Praça de Alimentação. Fomos ali no japonês. E amanhã vamos pegar umas comidinhas diferentes. Tá eu e minha irmã aqui, ó, a Cida. A Tarsana foi lá pegar o hambúrguer do Gustavo, né? Que ele quer McDonald's. E é isso, gente. Ó, peguei só coisa deliciosa, gente. Eu amo comida japonesa. Várias comidinhas deliciosas aqui, mas eu preferi comer a comida japonesa. É, porque minha irmã tá esperando com janta lá, enfim, né? A gente não pode fazer desfeita com ela. Muito maravilhoso, gente. Comprei cada coisinha linda, vocês vão adorar ver, tá? Muita coisinha legal. Depois eu mostro pra vocês quando eu chegar em casa. Eu mostro pra vocês minhas compras, tá? Foi muita correria, o shopping tá quase fechando. Hoje é feriado e o shopping fecha às 20 horas. Então, gente, vem correndo mesmo. Ui, tô até suando, gente. Vou tomar um refrigerante bem geladinho aqui pra refrescar, tá? Do calor, tá, gente? E é isso, né? Vou comer aqui, ó. Peguei meu palitinho e eu peguei umas coisinhas aqui. Bora lá comer, gente. Tô morta de canseiro, mas não tô com fome, não. Mas vou me liscar aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Isso, cadê, cadê, cadê? Olha esse camarão. Aqui eu peguei o molho tarê, peguei um anel de cebola, um tempurá e mais umas comidinhas. Foi esse aqui que eu peguei. Paguei o meu e da minha sobrinha. Foi R$70, tá? Os dois juntos. Foi pouco. O meu foi trigo. Vou provar aqui. Mesmo que eu compro. Eu saquei camarão. Muito bom, gente. Delícia. A minha sobrinha agora mesmo chega. Foi buscar o McDonald's. E é isso. Uma correria, gente. Nós chegou aqui com o shopping já fechando. O dia que feriado fecha às 20. E a gente vai comer. E bora pra casa. Barriguinhas cheias. Barriguinhas cheias. Barriguinhas cheias. Meu sobrinho todo mundo cheio. Gustavo cheio. Caçana cheia. Comeu igual uma leitona. Uma leitona desgovernada. Ô, menina. Gente de Deus. É só correr no shopping nós atrás. Mas é isso aí. Todo mundo cheio. Bora, gente. Que já são quase 10 horas da noite. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. É. Bom, pessoal. Já chegamos em casa. Graças a Deus. Tá eu ali sentadinha. Aqui na casa da minha sobrinha. Ela mora do lado de cima, né? Da minha irmã. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês as comprinhas. Que eu já quero encerrar esse vídeo hoje. Começou esse. Porque já tá super, super mega longe. Longo, né? Longe não. E eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei. Lá no shopping hoje. Tá bom? Eram umas coisinhas que eu queria muito comprar. E acabou que deu certo. Né, Tassana? Isso mesmo, galera. Tassana anda pra lá e pra cá igual doida, gente. A menina é ligada no girai. Girai, mulher! É ligada no girai, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei. Ó, gente. Queria mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei essa blusa linda, 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 gente. Olha só. Da Mulher Maravilha, tá? Eu comprei numa loja autorizada. Essa loja aqui, ó. Piticas. Numa loja autorizada, tá? Camisas originais. Não é falsificadas, né? É bem original. Comprei essa do Incrível Hulk. Olha que linda essa camisa, gente. Tem lá no meu Instagram uma foto que a minha sobrinha fez. Eu com a camiseta e com o Hulk. Ficou linda. Linda, linda. E essa aqui também. E ela tem uma logozinha bem aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês no ombro. Tem essa logo aqui, ó. Da Mulher Maravilha. Linda. Eu não reparei se não do Hulk tem. Ah, tem. No Hulk tem, gente. Ó. Tem essa marcazinha aqui, ó. Achei linda. Apaixonei com essas camisetas. Achei linda. Comprei também essa meia. Essa meia tá super na moda. Olha que linda, gente. Essa meia da Mulher Maravilha. Maravilhosa. Um meião gigante. Tá usando muito com All Star. Então eu comprei também. Um monte, mas um monte de bugingangas, gente. Que eu vou mostrar pra vocês. Comprei essas pirainhas aqui, ó. Eu gosto muito dessas pirainhas. Essas pequenininhas. Pra prender a franja. Comprei todos esses brincos. Olha que brinco bonitinho, gente. Esse aqui foi... Esse aqui foi cinco reais. Esses aqui foram mais caros um pouquinho. Esse aqui foi vinte e quatro. Esse aqui foi de coraçãozinho. Olha que delicadeza, gente. Olha que delicadinho esse brinco. Esse aqui foi vinte e dois. Esses coloridos aqui tá super na moda. Eu comprei o vermelho. E comprei o amarelo. Foi dezesseis reais cada um. Cada joguinho assim vem com três. Lindo, né? Esse aqui também. Eu achei lindo. Esse aqui foi... Não tem preço. Acho que ele foi dezenove reais. Muito lindo. Comprei esse turbantinho também, né, gente? Pra me pôr no cabelo. Deixa eu ver quanto que foi esse turbante. Esse turbantinho foi... Doze reais. E as pirainhas eu não lembro quanto que foi, tá? Comprei isso aqui numa loja. E na outra loja eu comprei essas maquiagens aqui que eu vou dar de presente pra Maria Carolina. Esse negócio de passar no olho aqui. Como é que chama isso? Esse negócio... Máscara de volume. Eu comprei essas duas. Paguei dez reais cada uma. Essa base que eu comprei também, ó. Quinze reais. Comprei essa vitamina aqui, ó. Dez em um. Pra passar no rosto. Eu achei que era pra tomar, gente. Aí minha sobrinha me falou que é de passar no rosto pra hidratar. Comprei esse quarteto também, ó. Olha que lindo de sombras. Lindo, né? E comprei esses cílios aqui pra ela também. Que ela queria. Aí eu comprei. Muito bonito, né? Depois eu passei numa farmácia e acabei comprando esses M&M pra ela. Que ela gosta. E comprei esses Snickers aqui, ó. Tô jogando na bolsa, né? Muito gostoso também. Que a gente vai bater perna. Eu gosto sempre de ter um docinho na bolsa pra comer na hora que eu der na teia. Bom, gente. Então, essas foram minhas compras que eu fiz hoje. Essas foram minhas comprinhas que eu fiz hoje. Tá bom, gente? Amei, amei, amei. Eu tava doida com essas camisetas, gente. Eu tava sonhando, mas eu não tava conseguindo achar. Tava pedindo na internet, tinha que pagar a frete. Aqui eu comprei sem precisar pagar a frete. Tá bom, gente? Vou tomar um banho agora. Vou dormir, vou descansar, né? E aí estão lá embaixo, na casa da minha irmã, na casa de baixo. Eu tô aqui na casa em cima da minha sobrinha. Vou dormir aqui com ela. Tá, gente? Vou tomar um banho, vou descansar aqui. Nós estamos exaustos da viagem. Tá bom? Ainda vou editar esse vídeo hoje pra vocês, hein? Então, amanhã tem vídeo no canal. Tá bom, gente? E é isso. Vou ficando por aqui. E é isso aí, gente. Vou editar o vídeo pra vocês ainda. Vou subir ele pro YouTube, tá bom? Pra liberar pra vocês. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!